Que tal uma nova regra? Can't smell us now Can't smell us now Qual é o problema? Apenas prefeito social mais importante do ano Festa de aniversário da Bentley Wond Não são permitidos perdedores Ohhhh Festa da Bentley Wond Sim Mas pra brinco, pra citar o convite fora Não vai ser problema nenhum Eu consigo citar esse convite na barra Não Não Sim Não Sim Não Não Tem razão Eu tenho medo me convidar aqui Sim Sim Consegui 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 Ah Está a cara de borboleta? Vai ser convidada quando os porcos voarem Problema resolvido Qualquer coisa por você está Porco voador não precisa disso Na noite Vamos lá cara Qual você é? Você é um grande festeiro então Um Isol, brinco Cabelinho na reda Comédia tenta Mas não correlamos Ele se mordem enquanto ela é sent sino Ah, tá alegre, tá vendo que você gosta de uma boa que festa? Pum, pum, se gosta de uma boa que festa Uma mina gostosa pra cada parceiro Ah, Beto, você não sabe quem quer o festeiro de verdade Você agora, vai chegar a real, você consegue ver que esteja Ela gosta disso, não quer compromisso Rebola por cima, faz o quadradinho Ela gosta de quem satisfaz Olho curdo, pode até tentar Mas o Felts é mais sagaz E a disposição nós tem de sobre, tu não peita Quem fala é o Felts e eu tô pechadão com os fachados Só o moleque em mim dos black belt, então respeita Se tiver mandado, sua sentença tá assinada Sua sentença tá assinada Se tiver mandado, 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 sua sentença tá assinada Abertura